Oi pessoal, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu trago pra vocês tie-dye Tie-dye é algo que tá muito, muito popular aqui no momento Virou uma febre até loja de tie-dye você encontra hoje em dia aqui nos Estados Unidos E eu tô muito na vibe de tie-dye, eu comprei uma camiseta e paguei dela 12 dólares E tem muitas outras que eu quero também Mas você pode fazer sua própria camiseta em casa, você não precisa ir no site comprar Você só precisa de uma camiseta branca e tacar tinta nela, tinta de tecido Tá bem difícil de achar tinta online também porque é algo que tá saindo assim, ó Esse aqui eu comprei no Walmart e foi só até achado, eu queria o amarelo e o verde e já tinha esgotado Mas pelo menos temos um que dá pra fazer 5 projetos com ele Então vamos ver se realmente vai dar porque eu tô assustada com o tamanho da garrafinha Abrindo aqui, o kit já vem com 3 garrafinhas, né, o que é bem legal Vem com os elastiquinhos, se você não tiver você pode usar o lacinho de cabelo Vem com 2 pares de luvas e um livrinho de instrução aqui Eu quero muito esse daqui, ó, o crumple, que é um método assim, ó Então eu tô muito interessada em fazer o crumple, que é esse método aqui Então bora lá aprontar porque eu tô doida pra ter uma camiseta tie-dye Aqui eu tenho duas camisetinhas que eu comprei online, eu paguei 5 dólares nelas cada uma Elas são bem do estilo da que eu tô usando hoje Aqui tem uma forma de cookie e esses daqui são aqueles negócios de cookie também, sabe? Pra colocar pra deixar eles esfriar Então a gente vai tá usando assim Parece uma churrasqueirinha, né, que a gente fez aí Pra esse projeto a gente vai precisar de água bem quente Bem quente mesmo Tá ótimo Esse daqui é sal A gente só vai tá colocando um pouco de sal aqui nessa água quente E mexendo com a colher Porque tá bem quente essa água mesmo Agora é só colocar as camisetas aqui dentro Na água quente E deixar aqui, pessoal, por 15 minutinhos Enquanto isso eu vou colocar a água nas minhas tintas Tem que encher até aqui essa linha aqui em cima Por que luvas, né? Por que luvas se eu vou pintar meu dedo? Ai, ai, ai Então a gente vai tá fazendo duas técnicas diferentes Essa daqui é a técnica do gelo Que se chama Ice O método Ice E a outra que eu já vou mostrar pra vocês É a técnica chamada Crumple Agora a gente vai tirar toda a água daqui Vamos torcer bem ela Depois de bem torcida é bem simples, pessoal A gente vai colocar ela aqui, ó Começa a fazer assim com o dedinho, ó Junta tudo É bem simples Só juntar Depois que juntou tudo Ficou assim, né? Agora a gente vai começar a colocar tinta nela E a camiseta é pequenininha, então vai Ai, Jessica Vou colocar a luva aqui Antes que eu continue com todos os dedos pintados Tem quatro luvas e eu não uso nenhuma, né? Então vamos lá Eu vou fazer essa daqui Pink Pink claro E pink escuro Então praticamente você só coloca A tinta aqui em cima, assim, ó Na onde você quer É muito divertido, né? Agora eu vou colocar o pink escuro Pode ter partes brancas também Depende do jeito que você quer fazer Eu espero que fique linda Coloca mais pink claro E é isso aí Agora a gente vai deixar aqui Até amanhã Eu vou deixar aqui fora mesmo Porque não vai chover E a outra técnica, pessoal É parecida Pega ela tudo de qualquer jeito Assim também Meu vizinho tá fazendo churrasco dentro Tá achando gostoso aqui Então fez isso Colocou aqui na forma E agora a gente coloca o gelo por cima dela Agora é só colocar a tinta nela também Colocar o roxo escuro O rosa claro E o rosa escuro E o rosa escuro Vamos ver como que vai ficar Essas camisetas, né? Agora eu vou cobrir E deixar aqui até amanhã Amanhã a gente volta pra ver Como que ficou o resultado E aqui o gelo vai derreter, né? Já tô amando a cor que ela tá aqui, pessoal Tá linda Bom dia pra todo mundo Ficou aqui, ó A noite toda Vamos ver como que tá Tá bem mais clarinho, né? Agora a gente vai levar lá dentro Pra enxaguar elas Até toda a cor de tinta sair da camiseta Olha, pessoal Acabei de levantar aqui Tá bem legal já Só de olhar Agora a gente vai enxaguar ela Até a água parar de sair colorida Tá saindo bem colorida ainda As duas estão prontinhas Ficou muito legal Ficou muito legal Ok, já terminou Vamos ver como que ficou Acender a luz aqui Prontinha Essa aqui tá molhada ainda Não, tá sequinha já Gente Tô prontinha essa E aqui tá o produto final E aqui tá o produto final, pessoal Achei que ficou muito, muito legal Tá apaixonada no resultado Olha atrás Como ficou atrás De pertinho Nossa, eu amei Ela tá amassadinha Eu não passei Eu tirei da secadora E já coloquei no cor Pra vocês verem Mas tá muito linda Eu perguntei pro marido Qual que ele gostou mais Ele falou que gostou mais dessa Coloquei aqui no cinto Nossa, ficou muito linda, gente Com certeza Eu vou usar bastante essa blusinha Muito linda mesmo Ela tem umas pintinhas aqui, ó Que ficou pintadinha Mas mesmo assim Eu gostei do jeitinho que ficou E esse é o método ice E eu achei que ficou linda, gente Parece que é algodão doce Olha as cores dela Ela não fica tão mais forte Concentrada a cor Olha ela de pertinho Como ficou bem suave Eu tô apaixonada nessa, gente Eu amei mesmo Olha isso Tá muito, muito linda Aqui tem um pouco mais de rosa Roxinho Agora eu tenho duas novas camisetas Bem divertidas pra usar Vocês com certeza podem fazer de vocês também É só comprar uma camiseta branca E tinta de tecido Se vocês fizerem, por favor, me marcam Eu quero ver os resultados de vocês, tá bom? Então me falem aí nos comentários Qual foi a preferida de vocês O método ice Ou o método crumbo Qual vocês fariam? E é uma coisa muito divertida de se fazer Muito legal Fiquei ansiosa hoje pra acordar E ver o resultado E eu amei Eu tô apaixonada no resultado das minhas camisetas, gente E com certeza eu vou usar bastante Quero fazer azul Quero fazer turquesa Quero fazer várias cores E em breve eu trago pra vocês Mais dois métodos, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esquece de se inscrever aqui no canal Deixar o seu joinha E eu vejo vocês no próximo Tchau